Helicóptero! Helicóptero inimigo! Estou vendo ele guarda o inimigo! Estou vendo o avião hostil! Objetivo bravo está sob nosso controle! Defendo este objetivo! Avistei uma aeronave inimiga! Ataque este objetivo! Estou vendo o avião hostil! Estou vendo o avião hostil! Estou vendo o avião hostil! Posso consertar o teu veículo! Acabamos de perder o controle do objetivo bravo! Estou vendo o avião hostil! 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 Objetivo bravo está neutralizado! Estou vendo o avião hostil! No norte da sua localização. Este é o objetivo atual. Atenção! O objetivo Delta acaba de ser perdido. Tem um helicóptero avistado. Tomamos o objetivo bravo. Atenção! Este objetivo é o nosso alvo. Atenção! 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 O objetivo está sob nosso controle. Helicóptero inimigo amistado. Este é o objetivo que vocês devem atacar. Estou vendo o aeronave hostil. Aviso. O objetivo bravo acaba de ser tomado. O objetivo bravo acaba de ser tomado. O objetivo bravo acaba de ser tomado. Certo! Pode voltar! Tem um veículo destino a oeste da sua localização. O objetivo bravo acaba de ser tomado. Aviso um avião... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 ATAQUEM ESSE OBJETIVO SOLDADOS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL